Para vocês, vou fazer uma moranga, ó, com esse tecido de oxford, na medida do círculo é 37, as folhas, 14, as folhas, já fiz algumas folhas, ó. E o tecido das folhas é de organze, organze verde com pelotinha prateada. Eu enchi de espuma, ó, ó. Espuma tem que acertar bem que ele fica meio mutuado, mas o outro enchimento é melhor. Vou aproveitar esse resto de espuma tortinha aqui, para encher essa moranga. Vou costurar ela aqui, ó. Vou ver o fundo nela aqui. Enfim, mesmo buraquinho de novo. Bom, tchau. Bom, tchau. Comenteado. 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 Obrigado. Cortei esse círculo aqui, ó, de feltro, de 8,5. Vou colocar aqui em cima da abóbora, da moranga. E esse aqui pra colocar o cabinho de 5 centímetros de largura e comprimento de 12 centímetros. Vou esquentar a cola um pouquinho. Aqui eu já preguei as folhas, ó. Eu cortei um pouquinho mais pequeno essa rodinha aqui, porque as folhas ficam meio perto. Achei que eu coloquei muito perto aqui, daí ficou muito grande essa rodinha. Eu deixei com 6 centímetros e meio. E fiz um buraquinho pra pregar aqui pra poder colocar o cabinho. Vou colocar o cabinho aqui, ó. Eu tinha feito essa outra moranga outro dia aqui, ó, com esse tecido, né? Mais claro. Essa aqui é mais grande essa. Daí quiseram mais laranja. Eu fiz essa aqui, mas eu fiz mais pequena. Achei que tá coladinha. Só botando cola aqui pra poder... Pra poder colar bem essa... Essa voltinha aqui. Esse círculo da... Da folha. Essa moranga minha ficou mais pequena. Só que o laranja que a mulher queria é mais laranjada. Fiz uma mais pequena. Tava com pouco enchimento. Tava não. Estou. Tem que comprar enchimento. Tava, 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 tava Tá prontinho Ó Minha branquinha Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Um abraço e até o próximo vídeo Tchau